Tá devendo? Devendo o quê? Devendo o quê? Pede dinheiro pra ele. Olha lá. Caloteiro. Não, 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 não. Ele vai sair. Ele vai vir pra cá de novo. Caloteiro, 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 caloteiro. Caloteiro, caloteiro. Você vai pagar o DJ ou não vai? Para, galera, para, galera. Você vai pagar o DJ? Que DJ? DJ, música ruim, tomei um tanto de copyright lá no dia da balada. Música ruim? Você é louco, o fornecedor chegou falando assim que o DJ quase acabou com a infância das crianças. Mentira, tava quebrando lá do Bega. Amassou. É, vericórdia. Tava dançando esse otário. Mas por que você achou de jeito isso aí? Não sei, eu achei legal comprar os gistos. Mas onde você comprou isso? Ali na bancada. E aquela menina lá, aquele otário que nós deu calote. Você acha que eu tô lhe falando alguma coisa? Estou chamando alguém de otário. Parece que podia entrar armado. Acho que ele tá se chamando de otário. Valeu, valeu, irmão. Caloteiro, caloteiro. A gente coloca um pendrive lá melhor. Valeu!